E aí parceiro, tava pra onde? Você nunca mais tinha vindo aqui, parceiro me ver? Aí gente, aqui ó Cachorrinho aqui, de rua ele Mas ele é bem mansinho, enquanto ele vem me ver Aí ó Gente, você se inscreva aí Quem quiser adotar ele Ele é bem mansinho Quem quiser adotar ele Pode vir aqui em casa Que eu consigo pegar ele Ele é bem mansinho Adotar pra criar bem, que o bichinho é bem gordinho E aqui mora na rua E aí nego feio, e aí nego feio Tudo bem nego feio Ele é bem mansinho gente, ó Bem docezinho, cachorrinho desse aqui Sendo pro muro, sendo bem criadinho Botando ele embaixo da barracazinha No tempo do inferno, que os brutos também Tem que ter um acossegantinho quente E obrigado aí gente Se inscreva aí no meu canal, meu canal já é viajante Eu gosto de Dar de comer os brutos na rua, quando ele tá com fome Eu tenho comida aqui de sobra Eu dou a ele, enquanto ele vem comer aqui Eu boto comida aqui na calçada Pra ele comer O bichinho é um cachorrinho que não mexe com ninguém Pode virar uma criança no meio da rua Uma pessoa, ele é bem mansinho E obrigado aí gente E aí E aí E aí E aí E aí